Seja bem-vindo ao canal RBP Quântica. Hoje nós vamos fazer uma meditação de cocriação para o portal 2 do 2 do ano de 2023. Te convido agora a encontrar um local calmo, sereno, no qual você possa deitar-se ou sentar-se, que não tenham interferências de sons, no qual você possa relaxar, tirar o sapato, sentir a vontade. Feche seus olhos, respire fundo. E vamos agora nos imaginar um local muito belo, com uma natureza muito agradável, com lindas plantas, flores. Nesse local, você se sente seguro, protegido. Nesse local, você não sente o tempo passar. Respire fundo, ande suavemente por esse local, na sua imaginação. E quando você começa a reparar melhor a sua volta, você vê que de cada lado existe uma planta igual a outra, uma flor igual a outra. Sempre igual, sempre dois a dois. A natureza, ela representa naturalmente essa duplicidade. Você vai observando como isso é interessante, como você vê a duplicidade em todos os lugares à sua volta. O número dois, ele representa a união, a cumplicidade, a harmonia. Sinta essa energia agora. Sinta essa energia agora, de harmonia, dentro de você. Sinta essa energia agora, de harmonia, dentro de você. Escreve fundo mais uma vez. Você continua andando suavemente. E conforme você vai andando, você vai ouvindo um barulhinho de água, um barulhinho gostoso de água, e você vai caminhando até ele. Você observa um córrego, e conforme você vai avançando, você vê que chega até uma cachoeira deslumbrante, magnífica. Você sente aquele frescor da água. e você vê que tem algo do outro lado desse véu. E você sente que precisa, que quer saber o que tem do outro lado. Então você vai entrando na cachoeira. Entrando aos poucos nessa cachoeira. Você se sente seguro, protegido. Essa água tão refrescante te limpa completamente de todos os seus medos, as suas angústias. E quando você chega até o véu, a cachoeira. Você passa por ele, sentindo aquele frescor revigorante. Do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Sentindo completamente purificado. Então, você olha e está dentro de uma caverna. Mas ela está bem iluminada. Você continua se sentindo seguro e protegido. Nessa caverna, você vê que tem um desenho ao seu fundo. E você vai se aproximando para poder enxergá-lo melhor. E conforme você se aproxima, você vê o número 11. O número 11 é o número mestre. O número 11 é o número da espiritualidade. O número 11 representa o seu novo início. Representa o seu renascimento. E nesse momento, você tem certeza de que tudo na sua vida vai mudar para melhor. Que você está crescendo, evoluindo, construindo uma vida maravilhosa. Sabendo apreciar cada detalhe. Esse lugar é tão incrível. E você sente essa energia. Você sente a energia do 2, da harmonia, da união. E sente a energia do número 11. A energia da espiritualidade, da sabedoria. E você pode acessar essa energia a qualquer momento dentro de você. Você, então, aos poucos, vai retomando a sua consciência ao local e momento presente. Mexa seus pés, pernas, braços, pescoço. Pode espreguiçar-se. Quando se sentir preparado, pode abrir seus olhos. Lembrando que a energia do número 2, do portal 2 do 2, está com você. Hoje, você será guiado por essa energia da harmonia, da união, do amor. E você saberá que segue no seu propósito, na energia do número 11, do dia 2, do 2 de 2023. Que esse dia represente um novo começo na sua vida. E que assim seja. Aqui. 2 Aqui. ", aqui. Hier. Aqui. لك. Obrigado.